Música Hey lindezas, tudo bem com vocês, amores? Vim aqui com essa cara lavada, com esse coque, gente, ó, daquele jeito assim, pá, né? Pra resenhar pra vocês hoje essa base aqui da Louis Ancy, que é uma base que eu queria muito resenhar pra vocês, que eu já tava super curiosa pra saber se ela era boa, se ela não era boa, e eu acabei comprando e vim resenhar pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem, não vi ninguém resenhando essa base aqui ainda no YouTube, não sei se tem, se não tem, mas eu também não procurei, mas eu vim resenhar pra vocês, espero muito que vocês gostem. Vou falar tudo que eu achei de pontos positivos e pontos negativos na base. É uma base super barata, tá? Eu acho que ela é meio imitaçãozinha da da Ruby Rose, mas a gente não liga de ser imitação, a gente liga se tem qualidade e tem bom preço, a gente quer, então eu espero muito que vocês continuem assistindo esse vídeo. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like aí no vídeo pra me ajudar, tá bom? Então, se você quer descobrir se essa base da Louis Ancy é boa ou não, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, meus amores, então vamos começar essa resenha. Tô aqui com a cara lavada, sem maquiagem. Nessa situação, vocês já conhecem, que é a situação crítica de quando a gente vai resenhar alguma coisa, né? Que a gente tem que... A Mel não me deixa ser livre pra falar com vocês, gente, vocês já estão acostumados com isso, né? Mas vamos lá, então, chega de falação. Eu vou resenhar hoje a base da Louis Ancy, que eu já mostrei pra vocês aqui no comecinho do vídeo. É uma base que promete efeito natural, cobertura uniforme, textura leve e efeito mate. E diminui a aparência de poros e linhas de expressão, reduzindo imperfeições. É o que a base está prometendo, tá bom? Não fala se ela é a prova d'água, tá? E... Acho que é basicamente isso, gente. Não tem muito o que falar. Eu já estava muito ansiosa pra resenhar essa base e eu acabei comprando pra resenhar pra vocês e a minha cor é a 02. Uma desvantagem já dessa base é que ela só tem três tons de cores, então é da 01 a 03. Ou seja, não tem pra peles negras e isso é muito ruim porque a gente acaba ficando sem opções, né? Esse tipo de público, as pessoas com a pele mais negra ficam sem a opção de comprar a base. Espero que eles melhorem isso. E a Louis Ancy é uma marca que eu gosto muito, tem vários produtos da Louis Ancy e eu sempre gostei bastante. E fiquei muito curiosa, real, pra testar essa base. Então, gente, eu vou espalhar a base de duas formas diferentes. De um lado com esse pincelzinho aqui, que é o pincel de escovinha, né? Que já tá super famoso aí. E do outro lado com a esponjinha, tá? Ela tá úmida, então eu acho que vai ficar bom assim. Eu vou pôr um pouquinho aqui na minha mão, tá? Ó, pus um pouco de base aqui e vamos lá. Vou começar com o lado direito, vou pegar o pincelzinho e vou aplicar a base no meu rosto. E, gente, eu já usei a base, tá? Não é a primeira vez que eu tô usando, já usei umas duas vezes. Uma vez à noite, pra ver como é que ela se comportava. Interessante com a abertura. Ó, aqui tá cobrindo bastante. E a outra vez eu usei ela de dia. E eu vou falar pra vocês as considerações depois do que eu achei. Gente, ela seca muito rápido. Então, se você não espalhar ela rápido, ó, ela craquela, tá? Ela seca muito, muito rápido. Ela é muito mate. Muito, muito mate, gente. Então, tem que tomar cuidado nessa hora de aplicar, porque ela é mate demais. Ela é muito mais mate que a da Ruby Rose, viu? Ó, o tom. Ficou um tom muito bom pra minha pele. E agora a outra metade eu vou aplicar com a esponjinha. Vou ter que pegar mais um pouco de produto. Ó, a cobertura dela, gente. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Metade, metade. Olha a cobertura. Como eu disse, ela seca muito rápido. Então, eu não pôr, ó. Já secou, ó. Não sai nada do dedo, ó. Super seca. Vou pôr o resto mais um pouquinho aqui na esponjinha. Eu vou espalhar do outro lado. Gente, eu sou apaixonada por esponjinha. Parece que eu não consigo trocar por outro pincel. Mas na minha vida... Ai, minha sobrancelha. Esqueci da minha sobrancelha, gente. Mas a gente dá uma limpada aí pra... Ó, com a esponja a gente consegue espalhar mais rápido. Então, ela seca muito rápido. Eu acho que com a esponja a gente consegue espalhar ela mais rapidamente. Ó, então já passei a base dos dois lados. Minha sobrancelha ficou toda suja de base. Vou limpar a sobrancelha e volto pra falar pra vocês. Pronto, gente. Não vou nem retocar minha sobrancelha. Porque, né, vamos assim mesmo. O que eu achei da base de imediato? Ela é muito seca. Muito seca. Então, se você tem a pele seca, de forma alguma, em nenhum momento, pense em comprar essa base. Porque você vai ficar parecendo a Darcy Gonçalves. Isso vai ficar horrível. Sério, não compre porque não vai ficar bom em você. Minha pele é muito oleosa. Eu não passei nada por baixo, tá? Não passei primer, não passei nada. E eu usei ela de dia, né? Passei um dia com ela. E usei ela à noite. À noite eu passei primer. Eu senti que o primer deu uma craquelada nela. Então, de dia, eu passei protetor solar. Só protetor solar. Eu acho que eu não passei primer. Pra usar ela de dia. Porque ela é muito seca, gente. Então, se você passar o primer e o primer secar mais a sua pele, se for aquele primer pra segurar mesmo, gente, sério, vai ficar muito seca. Olha aqui, ó. Ela não sai, ó. Não sai. Ela já tá seca. É a mesma coisa ter passado pó. Então, nem precisaria de eu passar pó aqui. Porque, realmente, ela é muito, muito seca. A cobertura, não achei a cobertura muito alta. Porque vocês podem ver que tem umas manchinhas minhas aqui que estão aparecendo. A da Ruby Rose já tampou essas manchinhas aqui. Mas eu acho que se você passar mais uma camada... Eu não sei, gente, se vai ficar bom. Porque é o que eu tô falando pra vocês. Ela seca muito rápido. Então, eu tenho medo de passar mais uma camada aqui. Não dá certo. Então, se vocês quiserem uma cobertura mais alta, eu recomendaria vocês a misturarem ela com alguma base de cobertura mais alta. Mas é super seca. Eu gostei disso. Mas é muito seca, gente. Muito seca. Então, é o que eu tô falando. Você tem que ter a pele bem oleosa pra você usar ela. Pro dia a dia. Eu amei. Por que que eu amei usar ela de dia? Porque ela não é muito pesada, como vocês estão vendo. E ela durou o dia inteiro. Por ela ser muito seca, mesmo nesse sol de 80 graus que tá fazendo, ela não derreteu. E eu suei e a base não saiu. A gente vai fazer a prova aqui do teste com a água. Mas eu usei por mais ou menos umas 7 horas. Umas 6, 7 horas. E no sol, porque eu tava fazendo as minhas coisas assim na rua, e ela não derreteu. Não foi aquela base que eu passava a mão assim. Ela saia. Então, isso é muito bom. Porque agora tá muito quente. Se você passar uma base muito oleosa, filha, você não vai prestar. Então, agora nós vamos fazer o teste da água. Pra gente ver se essa base vai sair. Eu vou ali pegar um papel e já volto. Bom, então vamos lá, gente. Eu peguei o papel. Cadê meu celular? O celular tá aqui também. E vamos lá. Vamos fazer os testes da água. Que eu acho que é o teste que a gente mais gosta de ver, né? Que é saber se a base sai com água ou não. Não tô prometendo ser a prova d'água, então não tem porquê ser. Mas vamos testar, né, gente? Vamos lá. Vou rifar essa água. Na cara. Não tô achando ruim porque tá calor. Então, tá ótimo. Tô feliz. Tô contente. Bastante água, como se fosse chuva, né? Ai, também não precisa ser tanto assim pra me cegar. Mas, enfim. Ó. Deixar a água dar uma escorridinha. Ai, gente. Meu olho não. Pelo amor de Deus. Senão eu ia começar... Isso que eu te falo do cheiro pra vocês, né? O cheiro dela, gente... Deixa eu fazer isso aqui primeiro e eu falo. Ó. Não saiu! Uh! Uh! Não saiu, gente. É bem pouquinho. Se saiu, saiu bem pouquinho. Ó. Bem pouquinho mesmo. Quase nada, tipo... Viu? Gente, eu nem fiz o teste do celular pra pôr aqui porque... Ela é muito seca. Ela não sai nem na mão. Então, no celular também não ia sair. Ai, gente. Amei, assim. Agora saiu um pouco porque eu dei uma esfregada, né? Já deu pra ver que minha pele já ficou mais vermelhinha. Mas, você não corre risco de ficar parecendo um panda. Panda? Dálmata. Mas eu acho que ela tem um cheiro parecido com o da Ruby. Não, o da Ruby é um pouquinho mais perfumada. Mas tem mais cheiro do que essa aqui, tá? Essa daqui da Ruby tem mais cheiro do que a da Luzança. A da Luzança é um cheiro bem sutil. Você nem sente direito. E entre o pincel e a esponjinha, eu prefiro a esponjinha, gente. Porque a esponjinha não adianta. Ela espalha muito rápido. E deixa a base com impressão de ser mais natural. Se bem que ela é bem natural, né? Assim, ela é bem leve. Então, não tem necessidade de ser tão natural assim. Bom, meus amores, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. As minhas conclusões finais. Vou colocar aqui pra você. É uma base que é muito, muito, muito mate. Muito mate, gente. Real. Ela é muito mais mate que a da Ruby Rose. Ela é muito mate. Então, assim, se você tem pele seca, não compra. Não usa, porque vai ficar horrível. Mas se você tem a pele de mista, acho que nem mista. Acho que teria que ser oleosa mesmo. Aí você pode usar. E o primer também dá uma interferida aí, que eu já testei. E vi que o primer deixou ela mais seca ainda. Então, de preferência, se você puder usar sem o primer, seria melhor. Ela dura muito. Durou mais ou menos umas 6, 7 horas no meu rosto. No sol quente. Porque foi no sol quente. À noite, muito mais. Então, a duração dela é muito, muito grande, gente. Textura realmente leve. A textura dela é bem levezinha. Como se fosse um baby cream mesmo. Só que ela é mate, né? Bem mate. E pontos negativos. Ela é muito mate. Ela é mate ao extremo. Então, pra algumas pessoas isso vai ser algum problema. Não tem várias cores. Então, você não consegue ter aquelas opções, assim, né? Pra várias pessoas. Diferentemente das bases da Rubik. Tem muitas cores diferentes pra vários tipos de pele. Então, essa daqui só tem 3 cores. E eu acho isso muito triste. Porque, né? É ruim pra quem tem a pele negra. Deixa eu ver o que mais que eu achei. Ela seca muito rápido. Então, se você pegar o pincelzinho igual esse aqui. E você começar a espalhar ela depois que ela estiver seca. Ela vai craquelar. E vai ficar muito feia. E você vai ter que tirar. Então, ela seca muito, 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 muito rápido. E isso é um ponto negativo. Porque, por mais que seja bom a base ser mate. Se você não tiver um tempo pra você espalhar ela. Ela seca e fica... Então, eu acho que isso foi um ponto negativo. Valor, gente. Paguei 10 reais. Vi lugares por 12. Vi lugares por 13. Mas eu paguei 10. E eu achei super barata. A da Ruby Rose já está 15 reais, tá, gente? Então, eu acho um preço justo. Então, a gente não pode esperar lá grande coisas. Apesar de que eu gostei. Vou usar. Não vou, tipo, ser a base que eu resenhei. Vou deixar pro canto. Realmente vou usar porque eu gostei mesmo. Pra minha pele, eu achei que ficou bom. Mas... O que eu ia falar? Então, gente. Mas eu acho que é isso mesmo, tá? Ela é muito barata. Então, vocês podem comprar. Que eu acho que se você tiver a pele... Gente, eu vou deixar isso bem exclusivo aqui. Vou pôr bem grande aqui. Oleosa. Pele oleosa. Não vem você que tem a pele seca falar pra mim aqui nos comentários que não gostou da base. Porque craquelou na sua pele. Porque eu já tô deixando bem explícito que é pra pele oleosa. Tá? Se você tiver a pele seca, não compra. Pelo amor de Deus, não compra. Tá? A não ser que você misture com aqueles negocinhos que tem de diluir maquiagem que eu não tenho. Não sei se vai funcionar. Mas se você testar aí, depois quiser me contar, eu vou gostar muito de saber. Tá bom? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu vim aqui toda, né? Cagada pra gravar pra vocês. Mas é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha no vídeo. Se inscrever no canal. E me acompanhar nas redes sociais que estão sempre passando aqui do ladinho da tela. Tá bom? Um beijão pra vocês. Até mais. Tchau.